A Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília realizou mais uma jornada odontológica. A jornada trouxe especialistas para dar cursos e palestras aos alunos da área. Fiquei muito feliz com o convite, voltando agora como ex-aluna, para falar de um assunto que principalmente para o odonto, às vezes é um pouco fora da realidade como era para mim. Eu não tinha muita oportunidade de conhecer a área, conhecer o curso, como eu vinha conhecer depois, até tendo contato com outros profissionais. É sempre bom dar uma outra visão, mostrar um outro lado para os alunos, mostrar uma nova saída, que não seja necessariamente o consultório, que não seja necessariamente a clínica, mas uma área tão importante quanto, que é trabalhar na ilustração dos crimes, ou para inocentar, ou para acusar alguém. E eu acho uma área muito importante que os dentistas se destacam muito, que eles são muito importantes. Então, eu acho muito válido para mostrar uma nova saída, nova saída para os alunos. A odontologia legal é decisiva para o dentista. Todo dentista tem que ter conhecimento de odontologia legal. Hoje, o foco da nossa palestra foi a odontologia legal na esfera criminal. Só que o dentista tem que conhecer os seus direitos e os seus deveres no campo civil. Ele tem que entender o porquê dele fazer um prontuário, do porquê dele fazer uma documentação, de como ele tem que tratar o paciente. Esse tipo de orientação que está dentro da odontologia legal, apesar de ser dada aqui na Universidade de Brasília, ela é dada em disciplinas, em várias disciplinas, ao invés de ter uma disciplina que concentre tudo isso. Então, a odontologia legal é fundamental para qualquer dentista e para qualquer especialidade. A pessoa pode fazer dentística, pode fazer ortodontia, pode fazer endodontia. Ela tem que saber das suas responsabilidades enquanto profissional liberal e dos direitos que ele tem, os direitos dos seus pacientes. Primeiramente, a gente fez uma teoria, né, explicando qual a indicação dos pinos de fibra, né, e quando a gente tem que indicar, para que serve, né. E aí a gente está fazendo um rendizom da cimentação, mas primeiramente a gente fez a confecção dos pinos anatômicos, com resina composta, e agora a gente está fazendo a confecção, depois de terminar a confecção, a gente faz a cimentação desses pinos, né, utilizando o material da FGM. É um evento da jornada, né, então a gente vem em parceria com a FGM e faz esse rendizom, né, aproveita que eles aproveitam, aprender um pouco sobre o que é o pino de fibra e utiliza os materiais fornecidos pela empresa. A jornada odontológica daqui, da UNB, ela é um evento de cunho acadêmico, ela é organizada pelos alunos, mas também tem uma participação dos professores. Isso já acontece há 18 anos, nós estamos na 18ª edição. E, assim, a gente resolveu fazer algumas mudanças para essa nova jornada, colocar cursos práticos que tivessem tudo a ver com a nossa área, como, por exemplo, cursos de suporte básico de vida que teve ontem, né, realmente coisas relacionadas ao odonto, cursos práticos que antes não eram oferecidos na jornada passada. Eu acredito que o mais importante até do que integrar os alunos entre si é integrar os professores com os alunos e os profissionais. Recebemos, nesse ano, vários profissionais, ex-alunos, ex-alunos de outras universidades. Então, isso mostra que a universidade realmente é pública, não só para o aluno que tem acesso ao vestibular, mas para todos os outros alunos e profissionais que podem estar participando, né. Então, a jornada tem esse intuito anualmente e a grande importância é que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível.